Uaaaaaah! Oi galera, meninas e meninos! Hoje eu vim aqui dar uma super notícia que eu tô super feliz que é o nosso primeiro encontrinho de fãs, leitores leitoras, todo mundo porque é público, vai quem quiser e eu vim aqui dar as informações pra vocês muitas pessoas já sabem porque eu já postei no Insta e já postei no Face mas agora eu vim espalhar no Youtube porque muita gente que me acompanha no Youtube não me acompanha nas redes sociais falando nisso, se quiser acompanhar nas redes sociais acompanha também porque vou postar várias coisas lá tô super ansiosa e eu quero muito que todo mundo vá, quero conhecer todo mundo e eu estou aqui numa noite de segunda-feira 10 horas da noite, gravando porque eu não ia divulgar no Youtube mas aí minha mãe falou, filha, tem gente que te acompanha no Youtube que não te acompanha nas redes sociais então é melhor você divulgar em tudo que você puder divulgar pra todo mundo ir mesmo porque eu quero que todo mundo que possa ir vá pra gente conversar, bater um papo pra vocês tirarem dúvidas, fazer perguntas pessoais ou qualquer tipo de pergunta que vocês queiram fazer eu estarei lá de braços abertos pra todo mundo pra abraçar todo mundo, tirar várias fotos muitas e muitas e muitas fotos e me perguntaram também se eu ia gravar vlog sim, eu acho que eu vou gravar vlog sim eu não sei como vai funcionar se vai ter muita muvuca por ser um bazar porque o encontro será no W Bazar no Shopping M aqui em Sorocaba bom, eu sei que o ponto de encontro não é muito bom porque Sorocaba não tem muitos fãs, muitos leitores que moram em Sorocaba por isso que eu fiz o seguinte eu marquei o encontrinho em 3 dias porque muitas meninas vieram me falar que moram aqui perto e que vão vir pra cá só pro encontrinho porque gente, é um bazar então você pode vir com seus pais você pode vir com a sua família com quem que você quiser vir então enquanto você tá no encontrinho comigo batendo um papo seus pais podem ficar no bazar procurando roupa vendo as novidades então não é ruim pra ninguém e como é um final de semana você pega um dia do seu final de semana e vem pra cá me ver e bater um papo comigo porque eu quero muito conhecer todo mundo o encontrinho será nessa sexta nesse sábado e nesse domingo que é dia 12, 13 e 14 de setembro esse mês das 2 às 8 eu coloquei a tarde inteira porque a hora que você puder ir tiver um tempinho você vai, entendeu? nesses 3 dias eu estarei lá o tempo todo pra receber todos vocês o local será no Shopping M que é no W Bazar eu vou deixar o local o endereço do Shopping M tudo aqui embaixo mas fica no Campolim então não é difícil de encontrar aqui na cidade mas eu vou deixar tudo aqui embaixo com precaução bom, e muitas pessoas sabem que eu tenho uma loja virtual no Instagram com o Luiz chamada Swagno Store onde a gente vende vans e eu estarei vendendo vans no encontrinho também tem alguns modelos que eu tenho aqui que sobrou de estoque e vou levar pra lá bom, lá no Instagram eu vendo os vans por R$170,00 o par a média é essa mas quando você vende em loja ou em bazar fica um pouquinho mais caro então ele sairia pra R$200,00 R$210,00 essa seria a média dependendo do modelo mas pra quem participar do encontrinho vai ganhar um cartão de desconto que ele volta a ser R$170,00 então se você quiser comprar vans também eu estarei vendendo lá alguns modelos que sobrou de estoque se tudo der certo terá alguns produtos VTube assim de prévia pra vocês verem algumas coisinhas não sei se até lá vai estar pronto alguns produtos que a gente tá planejando mas se estiver eu vou deixar lá no balcão também pra vender não vou falar o que é porque eu não tenho certeza se eles vão estar prontos então eu não quero deixar ansiosos se chegar lá e não ter então vamos esperar pra ver se realmente vai estar tudo pronto será facinho de me encontrar lá dentro do bazar porque o bazar é bem grande mas o meu estande fica logo de esquina e o nome do estande é VTube provavelmente tem um banner meu com uma foto minha lá não sei ao certo como vai ser mas provavelmente tenha então você vai encontrar facinho eu estarei a tarde inteira pra que dê todos vocês nesses 3 dias porque eu acho que assim eu não queria marcar pouco tempo em um dia só porque aí vai todas as meninas no mesmo horário eu não consigo dar muita atenção pra cada uma eu quero dar atenção pra cada uma separadamente conversar bater um papo com todas então tem nesses 3 dias tem mais disponibilidade de horários e mais facilidade de eu conversar mais com vocês e se você quiser ficar mais por dentro do assunto e acompanhar melhor me siga nas redes sociais também todas as redes snap vine twitter instagram face página no face tudo o que você quiser é tá tudo na descrição também qualquer dúvida que você tenha comente aqui no vídeo também ou nas minhas redes sociais comente que eu vou tentar responder todas as dúvidas mas é isso gente recapitulando dia 12, 13, 14 nessa sexta nesse sábado nesse domingo das 2 às 8 da noite eu estarei lá pra receber vocês no W Bazar Shopping M aqui em Sorocaba São Paulo estado de São Paulo o endereço certinho tá tudo aqui na descrição como eu já disse mil vezes é que eu não quero que ninguém se perca ou sei lá que não apareça porque eu não achou o lugar então é então quem puder ir eu vou ficar muito feliz muito feliz quero abraçar todo mundo e esse encontrinho especialmente aos agradecimentos pelos 80 mil inscritos no canal obrigada gente de coração obrigada eu nunca esperei que eu chegaria onde estou com 80 mil muito feliz porque gente eu não sei nem como eu estou aqui entendeu não sei como eu vou me parar nesse mundo de youtuber não sei mas valeu gente valeu de coração sem vocês eu não sei o que eu seria mais eu não sei mais o que eu seria sem o VTube de verdade eu dependo muito dele agora e ele é assim uma parte de mim mas é isso estou aqui toda descabelada de pijama por baixo vocês não estão vendo mas eu estou de pijama e são 10 horas da noite eu acabei de dar um grito e minha mãe vai querer me comer porque ela está indo dormir mas tudo bem eu vou tentar publicar esse vídeo hoje mesmo segunda-feira para vocês já irem se programando e marcando uma data com seus pais espero que tenham gostado da novidade do nosso primeiro encontrinho e vejo vocês lá todo mundo que mora aqui perto quem vai vir de longe não sei mas venham então é isso gente mais uma vez espero por vocês aqui beijão tchau tchau